Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo, agora sim, ó, vou matar quatro galinhas, galinha velha, do Percito, hein, é, vou mostrar para vocês, já estou preparando fogo aqui, daqui a pouco eu vou pegar elas que estão presas ali, vou amarrar as pezinhas dela, para sangrar, vou botar água para ir esquentando, e para falar a verdade, é preciso, eu prefiro mais, eu gosto mais dessas galinhas, que a gente compra aí, que passa na rua, são quatro por vinte, são pequenas, mas dá para comer, tranquilo, eu prefiro mais delas do que galinha caipira, muito é, cada um tem uma opinião, né, galinha caipira é outra coisa, tem mais carne, é um pouco gostosa, mas as galinhas velas, bem feitinhas, no fogo de lenha, com arroz, feijão, amacaceira, um cuscuz, um inhame, eu acredito que não sobra nem para o cachorro, mas ainda sobra um pouquinho para o bichinho, noelha também, isso aí, né, isso aí, daqui a pouco eu mostro mais para vocês, matar elas, só que eu não vou botar sangrando, porque muita gente pede para mostrar, mas eu não acho de acordo, ok? E aí, galera, vou botar água aí para ir esquentando, viu, o fogo já está pegado, aí, ó, está topado aqui, a madeira toda sequinha que eu botei aqui, ó, no inverno, acabou de secar, quando está chovendo a gente guarda assim, de baixo, o fogão, ela seca, a minha avó fazia isso, aí eu, não dizia a história, né, a gente seca a raiz, né, aí, eu vou amarrar a galinha agora, para que a água estiver quase quente, aí eu sangro ela, para despenar, limpar, e está prontinha para pôr na galadeira, e aí, quando eu for cozinhar, preparar, é só tirar, fazer outra lavagem nela, botar uma água morna, como amanhã foi, para uma espalhada, aí, ó, show de bola, é isso aí. Aí, aí, galera, as galinhas que eu falo é essa, viu, já botou até um ovo, olha o tamanho de ovo, normal, desses ovos que é vendido, nós, é ovo de granja, é ovo de granja, é dessas galinhas aqui, aí, quando elas já estão velhinhas, meia velha, produzindo pouco, quase nada, aí eles pegam e vendem, olha o tamanho da crista dela, tem gente que come isso, né, tem gente que come isso, eu não comi não, mas se cozinhar eu como, mas minha mulher não cozinha, a minha galinha só não como as penas, mas o resto, se cozinhar eu como, eita, olha aqui, é que a bichinha tem uma carninha, viu, focinha, o peito, as galinhas, é meio durinha, mas dá para, ela cozida no fogão, ela é boa, que delícia, ainda dá para quebrar a dentadura, de vez em quando, que nem eu quebrei a minha, mas, é normal isso aí, mas não foi comendo galinha velha não, viu gente, aí, ela quebra mesmo, aí, olha, são quatro, tem mais três ali, daqui a pouco deixa água esquentar, para matar, para tirar as pernas dela, está esquentando, ela fica limpinha, depois que tira essas pernas aqui, ela fica branquinha, é só passar no fogo, para queimar as penudes, vamos já, daqui a pouco, aí pessoal, as galinhas aí, aqui ó, as quatro, quatro por vinte, eles abaixou para três por vinte, mas o povo não, achou caras, aí eles, aumentou de novo, antes era quatro por vinte, aí depois ele, falou que era três por vinte, aí o povo não quis, aí agora, voltou para as quatro de novo, deixa ela solta aqui um pouquinho, não dá trabalho não para pegar, elas são manso, será? É manso isso aí, você pode ir pelo lado da crista, onde está caído, olha, que ela não enxerga, olha, olha, aqui ó, não vê, agora se for pelo outro lado, olha, está vendo, é só pegar na perninha dela, só não tem unha, bichinho, olha o tamanho, deixa esquentar a água aí, e aí meu povo, olha olha, estou tirando as pernas da bichinha, olha, estou dando um banho aqui de água morna, banho bem gostoso, está meio frio, frio, aí ela desgosta, sabe? Aham, olha, olha ela, olha ela, olha ela, olha ela aí, olha ela de novo, olha, olha ela aí ó, já fez a passagem, aqui, já tem duas, já feito a passagem lá, limpinha, vai limpinha, falta só tirar os pernujos, tirar essas canas, só que ela dá um trabalho danado, por isso que o povo gosta de comprar ela já pronta, que o cara que vende também vende ela pré-pasta, Eu mesmo, se você fosse cuidar, eu não comprava assim não, eu só comprava pronta. Se eu fosse rico, eu também não tinha pena não, eu comprava pronta. Eita, essas peninhas aqui, a minha dor. É o Hamilton, né, que passa também, não tem aquele carro, é o carro do Hamilton, do Ailton. Aí, ali é outra coisa. Ele vende, ele vende, ele vende. É, ele já vende a bandeja cortada, vende já. De cascada. Já vende cascada. De cascada. De cascada. Se o cara que tem preguiça de despenar, já compra, né? Tem poda. Ah, não, eu prefiro comprar o despenado, amigo. É, sai mais um ponto. Depois eu despendo, porque então aí eu vou ter trabalho com... Quatro por vinte, uma é doze ou quinze. Preparada, prontinha. Aham, aí eu vou te perder, acho que eu estou ganhando, né? Quando tem as filhas, tem os olhos. Essa daqui botou um ovo. Já ganhou. Já ganhou um ovo, viu? Que prazer. Vem um ovo de brinde. Agora tu vai lidar. Vai dar pra me ocupar as galinhas aí, tem uns olhos ali. Pode pegar esse ovo aqui, já pode me dar também. Ah, você gosta de um ovinho, né? Eita. E por que ele não diz assim ali dentro? Tem, eu vendo também. Ah, não, mas ela quer o que está lá. Ela quer de graça, né? Ela quer de brinde. Ela quer de brinde. Não quer comprar nem que ela não é ovo. E ele vende nem ovo da linha. É. Ele está falando que tem que catar esses ovos daqui e os dali. Aí pessoal, eu não mostrei pra vocês, quando eu falei que eu não ia mostrar sangrando. Não, eu não mostro não. Por que? Porque tem gente que não gosta. Tem outras pessoas que pedem pra mostrar. Mas assim, as que pedem pra mostrar é menos. É a minoria. Aí o Rui mostra. A maioria não vai gostar. Aí vai falar, né? Vai dizer que eu defendo democracia. Porque é assim. Por isso que eu não mostro. E pode ter criança assistindo o vídeo também. E vai ver aqui. Eu acho a cena que não seja. Uma cena. Adequada. Adequada, né? Então, mostrar só o necessário. Tirando a roupa dela assim, ó. E também que não pode mostrar, né? E não pode mostrar também. Eu não acho de acordo não, ó. Tá tirando a roupa dela devagarzinho assim, ó. Depois de alguma queimada nela. Ali, ó. Aí queimar os penuzes. Pra ficar melhor pra limpar. E aí galera, olha aí ó. Agora eu vou queimar. Queimar ela. Pra queimar esses penuzinhos. Que nem cabelo fininho assim, ó. Isso aqui, ó. Só sai no fogo. Aí eu vou queimar ela. Aproveitei. Já botei lenha. Madeira fina aqui, ó. Pra levantar o fogo. Certo? Deixa eu abrir aqui. Que o fogo vem mais pra cá. Ó. Aí queima assim, ó. Pra queimar aqueles cabelinhos. Certo? Pra não fritar. Certo? Tem que fazer assim com tudo. Aí. Depois que eu terminar de fazer esse serviço. Aqui ó. Aqui ó. A gente queimar esses penuzes tudinho delas. Pode botar aqui mesmo. Tem problema não. Depois dá um banho. Nela com uma bucha. E sabão. Tem. Sem problema. Tem nada queimar. Tem água no pene. Quando é água é fogo. Aqui ó. Na verdade. É bem. Ó aqui ó. Que nem cabelo. Vou andar. Tem que aproveitar e queimar. Aí depois que eu terminar de fazer esse serviço. Eu vou limpar ela né. Lavar. Pra tirar esse sujo. E vou cortar ela bem. Cortar bem. Tirar esses. Cano aqui ó. Com a faca. Eu vou cortar ela. E põe a cada uma. Põe dentro de uma sacola. E põe dentro da geladeira. Quando quisermos. É só dar acabamento. Ela acaba de limpar. Ela faz outra limpeza. E bota uma água quente. Pra dar uma. Uma. Escaldar. 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 Vai escaldar. Ela diz que a mãe não faz direito. Então ela. Eu também concordo. É melhor que ela faça. Que a mulher sabe trabalhar mais. Não faz a ver que os homens. O meu cargo é só isso. Cortar e a limpeza é com ela. Valeu galera. Deixa eu pegar mais uma aqui. Aí ó. Essas outras duas eu vou queimar. E é isso aí pessoal. Vamos deixar o like. Vamos. Compartilhar. Se inscrever pessoal. Vamos se inscrever no canal aí. Pra ajudar o Alagoana aqui. E que Deus abençoe sempre a vocês todos. A nós todos. Também. Todos nós né. Que sem eles nós não é ninguém. E é isso aí. Valeu gente. Um abraço. Deixa eu terminar o processo aqui. Que a gente acha que é fácil. Mas é meio demorado viu. Tá doido.